Oi turma, tudo bem? Eu sou a professora Maiara Brasil e hoje nós já tivemos a aula de filosofia e hoje nós vamos continuar o nosso horário ali com história. Então história nós vamos continuar a República Velha, vou falar bem rapidinho para vocês. Então hoje nós estamos ali falando sobre o Floriano Peixoto, o governo de Floriano Peixoto. Tem algumas contradições gente, dessa história oficial, vocês podem estar vendo em outros canais, os canais aí concorrentes. Vejam aí o Eduardo Bueno, que ele vai falar sobre Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca, que é a história vista por um outro ângulo. E hoje eu vou contar aqui a história oficial para vocês, tá bom? Se vocês tiverem interesse, vocês procurem o Eduardo Bueno. Ele já fala que não vai cair no Enem, então, porque não é uma história oficial. Então se você quer passar no Enem, é essa aqui mesmo, com a professora Maiara Brasil, tá? Então bora aqui, ó. Então o governo de Floriano Peixoto passou por dois momentos de conflito, né? A revolta da armada e a guerra ali federalista, o conflito federalista. E aí nós vamos começar pela armada. Armada era o nome que se dava para a marinha, a marinha tinha esse nome, armada. E começou a quando? Em agosto de 1893, no Rio de Janeiro. A marinha era formada por classe média e aí pessoas da oligarquia, de pessoas de poder aquisitivo alto. Então essa revolta aconteceu porque eles queriam novas eleições, porque eles já estavam ali vivendo o momento em que estava acontecendo a República da Espada, militares no poder, e eles não eram a favor disso, eles não eram nem, a maioria não era a favor nem mesmo de república, a maioria queria o retorno da monarquia, a maioria era monarquista. Então ali começou um conflito, né? Que eles não estavam se dando bem com o governo de Floriano Peixoto, eles já não queriam a república mesmo, alguns, né? A gente não pode colocar como se fosse absoluto. Cada pessoa ali tinha alguns pensamentos diferentes, tinha algumas contradições, mas geralmente eles eram a favor da monarquia. Então, com toda essa marginalização da armada, da marinha, esse descontentamento com o governo, eles em 13 de setembro apontaram canhões para o litoral de Guanabara, no Rio de Janeiro, começaram a bombardear com seus canhões ali o litoral. E aí, claro, que esse conflito chamou a atenção do governo e o governo teve que responder, o governo reprimiu, reprimiu com a força militar, com armas militares. Então, o movimento foi abafado em 1894. Com isso, gerou algumas mortes, claro, mas só que o engraçado é que geralmente quando acontece um levante desse, as pessoas não se perguntam por que aconteceu. E a revolta da armada aconteceu justamente por causa de insatisfação do governo, eles não eram escutados. Eles eram considerados grupo marginalizado porque eles não apoiaram ali durante a proclamação da república. Então, eles eram vistos pelo governo como o resto, a escória dentro do governo, os militares. Claro que os militares têm ali o exército, aí tem uma divisão, né? E tem a marinha. E a marinha, a armada, era menosprezada pelo governo mesmo, por ser ali como se fosse contestado, como se estivessem sempre em oposição. E aí é engraçado porque quando o Floriano Peixoto ele conseguiu abafar o movimento, ele chamou a capital de Santa Catarina, né? O catarinense de Florianópolis. Até hoje é. E por que que, recentemente, no estado do Maranhão e inclusive em outros estados, está acontecendo as mudanças, né? Os nomes, os nomes de escola. Porque, geralmente, o governo matava muita gente, matava crianças, matava mulheres. Isso é uma mancha do Brasil, né? A gente está vendo aí que o Brasil não é feito de heróis, de pessoas maravilhosas o tempo todo no governo, né? Pelo contrário, o governo matava, o governo matava crianças, mulheres, adultos, enfim, matava muita gente. E aí, no final, colocava nome de rua com o nome deles, nomes de escolas com o nome deles. Para quê? Para poder continuar perpetuando na imagem dessas pessoas. Por exemplo, se você passa ali numa escola, tem o nome de um militar. Você pergunta, meu Deus, mas quem é esse militar? Se você ainda tiver curiosidade, você pode entrar lá no Google e você vai ver lá. Não, militar tal e tal, fez isso, isso e isso. Aí vem contando uma história maravilhosa, né? A versão dele, que ele foi muito bom, que ele ajudou as pessoas e tudo mais. Nunca fala que eles mataram, né? Nunca fala que eles oprimiram e que eles fizeram muita coisa errada aí durante o governo. Então, geralmente, isso é uma forma de manipular as pessoas, para que as pessoas comecem a acreditar que ali ele era um herói. Na pátria, deve muito a eles. E isso acontece bastante ainda hoje. Aqui no nosso, perto do meu bairro, teve que trocar o nome da escola, porque o nome da escola é de um político que ainda estava vivo e que tinha muita influência aqui no Maranhão. Então, aqui, nós vamos ter também a Revolta Federalista, que aconteceu em 1993 a 1995. Se você observou, a gente falou na aula passada aqui, o governo de Floriano Peixoto foi até 1994. Então, o que foi que aconteceu aqui? O Prudêncio de Moraes, ele assumiu o poder e ele acabou, fez um acordo de paz com os revoltosos. Por isso que o Floriano Peixoto era conhecido como Marechal de Ferro. Ele não era um cara, assim, de diplomacia, né? Ele não era um cara de diálogo, ele era um cara mesmo de bomba, de arma, de manda atacar, está descontente com o governo, mete bala. Claro que ele era muito aclamado pela boa parte da população, mas as pessoas que sentiam mesmo a efetiva violência acontecer, a desigualdade social e os privilégios cortados, principalmente as pessoas que sentiam com seus privilégios cortados, eles realmente começaram a questionar, começaram a se debater contra o governo de Floriano Peixoto. Então, em 1993 a 1895, no Rio Grande do Sul, nós vamos ter o movimento federalista, a revolta federalista. Os que apoiavam a volta do império, os monarquistas, eram chamados de federalistas, ou maragatos, liderado por Gaspar Martins. E aqueles que apoiavam o governo de Floriano Peixoto, eram chamados de republicanos, aqueles também chamados de pica-paus. Então, liderados também por Júlio Castilho. Em 1825, assassinaram, fizeram um acordo de paz. Como eu falei para vocês, o governo agora era de Prudência e de Moraes, e aí ele quis fazer esse acordo, fazer essa negociação. Foram mais ou menos 12 mil mortos nessa revolta. E aí nós vamos ver ali, contestado um pouquinho sobre a revolta federalista. Nós vamos ter sobreviventes dessa revolta, que vai influenciar ali o sul do país na Guerra do Contestado. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal. Se você quer saber mais sobre a Guerra do Contestado, tem um vídeo no canal aqui que eu vou passar mais à frente para vocês. E aí, com isso, nós vamos saber o quê? Nós sabemos que a República da Espada teve um fim. Nós vamos ver a oligarquia nas próximas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a semana que vem.